Chama o telespectador, diretor de DDD 3399111443, eu falei que é dia de TBT, é dia de lembrança, né? É, fala assim, vamos ver se tem alguma lembrança aqui, vai que tem, né? Eu tenho ótimas lembranças, ótimas! Vamos ver lá na mensagem, hoje é aniversário da minha filha Isabelle Mota! Que Deus abençoe sempre a vida dela, parabéns filha, te amo, seu pai Flávio Mota, que homem, hein? Ó, não, ele tinha tudo pra mandar a foto só da Isabelle, ele tem foto só da Isabelle, o que que ele pensou? Ele pensou o quê? É chance de eu aparecer ele também e o Nico mais uma vez enaltecer minha beleza, que homem! Flávio Mota Belo, pai da Isabelle Mota, ô Isabelle, não vou poder ir lá na pizzaria onde vocês vão comemorar porque eu tô cheio de compromisso hoje. É, mas o Flávio vai trazer um pedaço de pizza pra mim amanhã. Parabéns pra ela aí, Flavinho! Próxima! Oi Nico, boa tarde, manda um abraço pra minha família lá de Nassip Raidã, conheço lá, Nassip Raidã, minha mãe Luziana, meu pai Janesco, meu irmão Zezinho e minha irmã Vitória. Nós adoramos o seu programa, Maria Aparecida! Um beijo pra Nassip Raidã, o dia que eu fui lá visitar, pra conhecer uma família lá, que me amava aqui no Balan Geral, me ama ainda, né? É, então todo mundo vivo lá, fizeram franguinho com quiabo, mas exageraram, rapaz. Foram três frangos com quiabo, lá manê, mataram três frangos. É, e eu comi, viu? Depois tinha um sofazinho pra encostar lá. Próxima! Boa tarde, Nico, aqui é a Ruth, do bairro Santa Cruz, Caratinga. Ruth, viva Caratinga! É a primeira vez que mando mensagem pra vocês. Aí, ó. Viu? Não doeu nada. Ah, você tá do mesmo jeito aí. Olha que gracinha. Aí, tá vendo? Por isso que eu falo, manda, 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 manda. Gostaria de continuar a fazê-lo. Mande sempre, Ruth. Tapete vermelho pra você. Abraço e Deus continue abençoando a todos. Ruth, do bairro Santa Cruz, em Caratinga. Tenho amigos aí, Ruth. Muitos amigos, por sinal. Dom Diego. Alô, Diego, lá da Polícia Civil, meu irmão querido. Boa tarde, Nico. Meu nome é Claudineia e sou do bairro Santa Rita. Tô passando aqui pra mandar um feliz aniversário para o meu primo. Ah, ele aí na foto. O nome dele é Luizinho e o churrasco é por conta dele no sábado. Ó, ó. Aí, parabéns, primo. Nico, você é nota mil. Claudineia, um beijo pra ele. É, abraçando assim tem churrasco mesmo. Com certeza. Próxima. Boa tarde, Nico. Um abraço. Meu nome é Antônio e sou de GV, bairro São Paulo. Fala, Antônio. Tamo junto. Um beijo pra Dila também lá no bairro São Paulo. Tá sempre ligadinho aí, né? Boa tarde a todos do BG. Vocês são nota mil. O melhor jornal da hora do almoço. Nico, oi. Hoje é aniversário do meu netinho, Matheus Davi. Canta parabéns pra ele, por favor. Ó, jogador caríssimo, hein? Piro. Hã? Ele tá no Maracanã? Camisa 10 do Brasil. Tá precisando dela, hein? Essa sub-20 aí nem classificou pra Paris. Olha ele aí. É, Matheus Davi. Parabéns a você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Viva o Matheus Davi. Jogador caríssimo, hein? Olha a pegada dele. Aí você deixa. Ó, aí, ó. Sei que você tem que fazer, Lamoniel. Não ia ficar enrolando o filho dos outros, não, aqui, ó. Casamento, ó. Boa tarde, Nico. Me chamo Luiz. E sou de Patinga, bairro Caravelas. Seu programa é nota mil. E você é o melhor. Obrigado, irmão. Manda um abraço pra minha mãe, Suzana, e minha esposa, Luciana. Amo muito elas. Ó o Luiz aí, ó. Lembrando do dia que ele tava entrando lá, né? Nico. Esse casamento é a melhor parte. Já entra onde que ia a festa. Não tem gente que ficar saindo de igreja, correndo, pra achar lugar. Pulsar na correria pra sentar no melhor lugar, né? É, o melhor lugar. Qual que é o melhor lugar pra sentar numa festa de casamento? O melhor lugar não é onde sentar, não, pai. É ser amigo dos garçons. Tudo meus brothers. É, ó. Próxima. Um beijo pros garçons aí, ó. Encontro com eles direto. Eles chegam, assistam na Valangeral, tamo junto. Aí sim, hein. A pegada do homem aí. Olha esse relógio aqui. É o seu relógio. Boa tarde, Nico. Aqui é o Emilson, do Nova Vila Bretas. Manda um abraço pro meu pai, Valdeci, do Chacriamento, Arizona. Seu fã. Ele não perde seu programa. Você e seu programa são milhões. Emilson, um beijo pro você. Um beijo pro papai Valdeci. Puxou lá, rapaz. No jogo da Pantera. Essa Pantera tá dando trabalho, né? Daqui a pouco não vamos falar disso. Pantera perdeu outra. Perdeu. É. Aí, ó o estilo do homem aí, ó. Tamo junto. Tchau.